Eu não sei te dizer em números exatos, mas eu sei te dizer que há estudos onde diz que Cerro Largo, juntando todos os equíneos que estão dentro do departamento de Cerro Largo, tu pode somar todo o resto do Uruguai que não supera. Então, é muita prova equestre, muito cavalo crioulo e muito sangue invernado aí dentro desse mundo que a gente vive na fronteira. Então, ainda mais a Cinco Salsa, que também é da família Martins, que são herdeiros das mesmas linhagens, está ali pertinho também da Ceguá. Então, quer dizer, não tem muito para onde fugir. Não tinha, principalmente na minha época. Hoje tem um leque de opções dentro das provas do cavalo crioulo que tu pode escolher qualquer uma. Mas a Ceguá é um berço, não adianta. Tem um guri novo lá hoje que vai direto para a resistência e não pensa duas vezes. Então, foi forte, foi muito bem fomentado, talvez até sem querer, mas foi. E ficou marcado, a Ceguá é marcado na resistência hoje, não só pelo Enduro, pelo Chaski, mas por marcha mesmo. A cabanha maior ganhadora da marcha, da cabanha anual, vencedora anual da marcha da resistência é da Ceguá. Nós fomos várias vezes campeões do ciclo de Enduro, sendo da Ceguá. Então, foi um fomento muito forte e ficou marcado e eu acho que é difícil de apagar agora. Bom, pessoal, esse foi então um dos cortes do nosso podcast. Se tu quiser assistir ele por completo, acessa o link que está aí embaixo na descrição e tu vai ter acesso a esse episódio, a outros cortes e outros episódios também. Um abraço, deixa teu like, te inscreve no canal, faz qualquer ação aí para a gente poder chegar mais longe com o Em Busca do Cavalo Crioulo. Abraço! A Ceguá é um abraço, deixa teu like, te inscreve no canal, faz qualquer ação aí para a gente poder chegar mais longe com o Em Busca do Cavalo Crioulo. Abraço! A Ceguá é um abraço, deixa teu like, te inscreve no canal, faz qualquer ação aí para a gente poder chegar mais longe